Olá pessoal, estamos de volta aqui na Dom Petini. A dica de hoje para os homens que nos assistem. Qual é a dica de hoje, Daniel? Hoje é cortes de cabelo. A gente vai falar dos cortes específicos para cada pessoa e dar umas dicas aí de quem quer mudar um pouquinho o corte, né Daniel? Dá para inovar bastante nessa área também? Com certeza. O corte de cabelo é algo que pode modificar totalmente a fisionomia do cidadão. Você consegue fugir da polícia mudando o corte de cabelo. Agora, isso depende também do próprio formato de rosto? Também tem essa dica? Ou vai mais realmente da vontade de cada um? Da questão de estilo de cada pessoa? O estilo conta muito. A gente tem um limite de material para trabalhar. Não dá para fazer tudo com qualquer tipo de cabelo. Então, tem que ser levado em conta a porosidade do fio, o tamanho do fio, a grossura do fio. Tudo isso tem que ser comparado. Hoje acontece que muita gente chega já com um modelo pronto. Abre o smartphone e diz, poxa, Daniel, eu queria esse corte aqui. Às vezes a gente não consegue chegar exatamente naquele padrão por conta dessas diferenças. Então, tem cabelos que são crespos, cabelos que são lisos, cabelos muito finos, cabelo muito grosso. Tudo isso te dá um limite de trabalho. Mas hoje com produtos que a gente tem, pomadas e o próprio corte que a gente vai trabalhar especificamente em cima daquele material que a gente tem à disposição, a gente consegue aproximar muito dentro das possibilidades. Muitas vezes rola até uma avaliação de vocês, então. Isso não dá para fazer e até tem que ter um entendimento entre vocês e o próprio cliente. Isso. Essa avaliação é pré-requisito da casa. A gente sempre trabalha com a verdade. Não dá para a gente prometer para o cliente algo que a gente não vai entregar. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. O cliente apresenta a intenção dele e, na medida do possível, a gente vai sempre colocando de uma forma muito real para o cliente, para ele se situar dentro das possibilidades. Porque é natural. O cliente tem o desejo, assim como todos nós temos nossos desejos. Mas entre o nosso desejo e a nossa realidade, às vezes tem um hiato ali. E cabe a nós, profissionais, passar essas informações ao cliente para situá-lo dentro da realidade. Tem situações que dá para chegar, mas, porém, vai dar um trabalho muito grande para o cliente estar fazendo a finalização em casa, produtos. Então, tudo isso é passado. Olha, esse cabelo dá para chegar dessa forma, mas você vai ter que fazer uma escova em casa todo dia. Vai ter que aplicar esse produto aqui. Então, tudo é colocado de forma direta para o cliente, para ele avaliar se ele está disposto a aceitar essa nova situação para ter esse cabelo que ele tanto deseja. Tudo isso é feito dessa forma. Daniel, é claro que existe uma infinidade aí de tipos de corte de cabelo. E a gente vai mostrar para vocês que estão em casa, no quadro aqui da Dom Petini, cada um, cada detalhe de cada corte. Mas dá para a gente falar quais são os mais estilosos ou o corte que está em alta agora no momento? Então, hoje o que domina a barbearia é o sombreado, com a lateral super curta, começando desde uma navalha até um de início ali para mostrar esse sombreado, que ele trabalha com um ângulo lateral aqui super curto, com a parte superior mais volumosa. É uma junção de dois cortes de duas épocas distintas. Anos 40, aquele corte militar da Segunda Guerra Mundial, com o dos anos 50, aquele tupete, aquele volume maior em cima, tipo Elvis, anos 50 ali, o início do rock and roll. Então, hoje é essa junção. E a gente vai estar caminhando para umas novidades aí, que vai voltar um pouco o cabelo mais comprido, o cabelo com mais volume, mais trabalhado, com fios mais longos. É a tendência para os próximos anos aí. Esse corte mais degradê, mais sombreado, você falou antes ali que depende também do tipo de cabelo. Que tipo de cabelo que consegue se adequar a esse corte? Tem algum tipo de cabelo que não dá para o pessoal que está em casa? Ah, eu quero mudar um pouquinho agora o corte. Quem que dá para fazer? Então, ele é um corte que se adapta quase no total da população. O problema não é tanto o fio, o problema mais é a caixa craniana. Aquele cidadão que tem uma caixa craniana com muitas ondulações, se você trabalha com uma lâmina ou uma máquina muito curta, tende a dar a impressão de marcações, por causa das ondulações. Então, você tem que partir já de uma máquina um pouco maior, de um fio um pouco mais longo, para não ter essa aparência. Porque o fio está no mesmo tamanho, mas como a pele angula, então, quando você olha de fora, parece que está muito marcado. Então, você tem que evitar isso. O cliente não vai entender dessa forma. A gente trabalha com a visão, aquilo que a gente vê. Então, o profissional que vai executar o serviço tem que ter essa percepção de analisar todas essas questões. E, no mais, esse corte se adapta muito bem a quase todos os tipos de cabelo. Obrigada, Daniel. A gente vai encerrando a nossa dica de hoje aqui na Dom Petini, falando de cortes de cabelo. E a gente vai falar, trazer muito mais dicas sobre cortes, sobre infinitos assuntos aqui na Dom Petini. Até semana que vem, Daniel. Até semana que vem. Fique ligado aí no programa Célebres na TV. Célebres na TV.